Atos capítulo 3 A cura de um coxo Um certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Duas estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Três quando coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Quatro eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse, Olhe para nós. Cinco o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Seis então Pedro disse, Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande. Sete em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Oito então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Nove toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Dez quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A mensagem de Pedro no templo. Onze o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Doze quando Pedro viu isso, disse ao povo. Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Treze. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E, quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Quatorze. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Quinze. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Dezesseis. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Dezessete. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Dezoito. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Dezenove. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Vinte. Também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Vinte. Um. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Vinte e dois. Pois Moisés disse, do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Vinte e três. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Vinte e quatro. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. Vinte e cinco. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Vinte e seis. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los, e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Levítico capítulo onze. Os animais puros e os impuros. Um o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão duas as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal. Três. Que tem casco dividido e que rumina. Quatro. Seis. Mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não tem casco dividido. Para vocês esses animais são impuros. Sete. É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Oito. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Nove. Vocês poderão comer qualquer peixe, que tem barbatanas e escamas. Dez. Mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não tem barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Onze. Não comam nenhum deles e, mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Doze. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Treze. Também são impuras as seguintes aves. Águias. Urubus. Águias marinhas. Catorze açores. Falcões. Quinze corvos. Dezesseis avestruzes. Corujas. Gaivotas. Gaviões. Dezessete mochos. Corvos marinhos. Ibs. Dezoito bralhas. Pelicanos. Abutres. Dezenove cegonhas. Garças e poupas. E também morcegos. Vinte. É impuro todo inseto que anda e que voa. Vinte. Umas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Vinte e dois poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos. Vinte e três. Mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Vinte e quatro. Vinte e oito. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos. Todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam. E todos os animais de quatro pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Vinte e nove. Trinta. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes. Todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, tolpeiras e camaleões. Trinta e um. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. Trinta e dois. Se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. Trinta e treze. Se o corpo de um desses animais cair no pote de barro, tudo que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. Trinta e quatro. Se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Trinta e cinco. Se o corpo de um desses animais cair sob alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Trinta e seis. Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Trinta e sete. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Trinta e oito. Mas, se as sementes estiverem de molho na água, e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Trinta e nove. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. Quarenta e... Se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E... Se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. Quarenta e um. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Quarenta e dois. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam, como aqueles que andam com quatro patas ou mais. Quarenta e três. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Quarenta e quatro. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou o Santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Quarenta e cinco. Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou o Santo. Quarenta e seis. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Quarenta e sete. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico capítulo 12. Purificação da mulher depois do parto. 1. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis. 2. Para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura sete dias, como acontece durante a menstruação. 3. No oitavo dia um menino será circuncidado. 4. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais trinta e três dias. 5. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura catorze dias, como acontece durante a menstruação. 6. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais sessenta e seis dias. 6. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de um ano como oferta que é completamente queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. 7. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. 8. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote duas rolinhas ou dois pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecados. 9. Por meio dessas ofertas o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher, e ela ficará pura. A CIDADE NO BRASIL